E ai pessoal, beleza? Vamos aqui fazer algumas missões do Kuo Que é esse bichinho aqui Aí depois a gente prossegue Pra mais uma fase Vamos lá então Vou ter que coletar 5 batas E ai pessoal Para mais um minuto O Kuo Para mais um minuto E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Yossi! Yossi! Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL